Esse é o Raí, meu neto e herdeiro. Como você está? Muito bem, obrigado. Boa noite. Estão bem? A gente se encontra lá dentro já já. Oi, coração. Ah não, o que é isso? O que você está fazendo aqui? Que coisa feia, esqueceu o marido em casa, hein? Deu saudade de você, meu amor, vim te fazer companhia. Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Felipe, ó, já estou quase pronta. Otávio, só estou terminando de passar o... De nada, profundo. E o Otávio, não veio por quê? Eu achei melhor ele ficar em casa, descansando. Ele acordou, indisposto, passou mal o dia todo. Linda festa, doutor. Disfarça, Bárbara. Abre um daqueles seus sorrisos profissionais, vai. Maldito. Não, deixa, deixa, deixa aqui, que depois eu limpo, eu pego um pano e limpo isso, não se preocupa. Desculpa. Eu te assustei, ainda causei prejuízo. Prejuízo nada, é só uma água de colônia, nada demais. Você disse que eu podia vir quando eu quisesse, eu... Eu tinha vontade de vir hoje. Eu fiz mal? Claro que não. Então era aqui que ele morava. A cara que parecia comigo. É... Que era a casa dele. E agora é você que mora aqui. Quer dizer, não é minha, tá emprestada. Você tá bem? Por quê? Não sei. É meio esquisito. Você não bebeu, não bebeu? Não. Porque eu fico um pouco atordoado com essa história de um cara parecido comigo nessa casa. Bom, você tá vestido assim. Eu tô te atrapalhando, né? Eu cheguei numa hora errada. Não, é que eu vou numa festa. Na verdade, eu nem quero ir. Eu nem me sinto bem também, vestida assim. Você não se sente bem, mas você tá maravilhosa. Você tá linda. Esse colar... Não, esse colar não é meu, não. É o pai do Paco me emprestou. Ele fez questão que eu usasse. O pai do Paco... Ele é um homem muito rico, não é? Ele é muito rico, sim. Ele é riquíssimo. Nem sei o quanto. Engraçada, eu sou louco por essa música. Era dele? Era. Era do Paco, sim. Tudo aqui era dele. Você se incomoda de bater pra gente ouvir? Só um pouquinho. Claro que não. Eu também. Eu adoro essa música. É. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Amém. É melhor eu ir. A festa já deve ter começado faz tempo. Se eu não quer voltar aqui outra hora, a gente conversa melhor. Mas que linda executiva. Como vai? Muito bem. E o senhor? Olha, parabéns. Bonita sua ilha, seu Kruger. Eu mantenho essa casa no Brasil, que, aliás, está sempre aberta aos meus amigos. Ah, que ótimo. Aposto que você está com fome. Vamos almoçar? Muito obrigada. Obrigada. Aposto que você nunca provou uma lagosta assim. Que nada, a lagosta é o que mais tem na minha terra, seu Kruger. Inclusive, eu conheço uma receita, uma receita de lagosta que eu posso ensinar para o seu mordomo. O senhor vai ver, olha, é uma delícia. O senhor vai adorar. Eu adoraria provar. Olha, está tudo muito bom, mas eu vim aqui, olha, para negociar com o senhor. Calma, calma, querida. Vamos nos divertir primeiro. E eu acho que é muito chato discutir negócios à mesa. Sem problema nenhum, a gente pode ir até a sala. Você acha que eu quero discutir negócios com você? Bom, foi isso que o doutor Afonso me instruiu. O Afonso seria ingênuo demais pedir uma moça como você e intermediar-se um negócio como esse. Ele só queria que você viesse para me, digamos, agradar. Para tomar um pouco mais de simpatia pela oferta. E ele conseguiu. O que eu estou gostando muito de você. Então é melhor eu ir. E querida, não seja tão radical. Oito milhões de dólares. E vocês sabem lá o que está dizendo o mocinho? Vem cá. Vamos brincar de outra coisa. Eu não vim aqui para brincar com o senhor, não. Vim para negociar, vim para fechar esse negócio. Ou a gente fecha esse negócio em oito milhões de dólares e eu pego aquele helicóptero e volto para o Rio de Janeiro. E outra coisa, eu quero que o senhor saiba que esse produto é muito bom e está assim, ó, de firma interessada nele. Ele tem a entrada garantida no mercado nacional e internacional e eu não tenho tempo a perder, seu clube. Cinco milhões. Oito milhões de dólares ou nada. Muito bom. É, gostei de você. Negócio fechado. Oito milhões de dólares. Parabéns, preta. Você disse que eu ia conseguir? Eu nunca duvidei disso um só momento. Nem eu. Minha mãe é dura na queda. Ela em São Luís não deixava ninguém compra fiado na barraca. Aquele gringo não deu em cima de você não, né, preta? Nada, Felipe, eu nem dei a entrada para aquele vídeo de conversinha comigo, não. Eu falei para ele, ó, são oito milhões ou nada, porque eu não tenho tempo a perder. Oh, nada. Mas isso merece uma comemoração muito mais efusiva. Parabéns, parabéns. Parabéns, preta. Oito milhões. Parabéns, parabéns. Belo lugar, hein? Então, rapaz, trouxe meu presente. Tá aqui, ó. E apenas por uma pequena parte do que o Afonso pediu, hein? Ótimo. Doutor, foi um prazer fazer negócio com o senhor. Até logo. Doutor Afonso, eu estou muito chocada com toda essa história. É difícil para mim. Eu sei que o senhor já desconfiou de mim em outras coisas. Olha, vamos deixar esses assuntos do passado para depois, tá bom? Tá certo. Mas eu quero que o senhor saiba que essa história de que eu roubei a fórmula do adoçante e vendi para o americano, que é por invenção. De quem? Não sei, de alguém que quer muito mal, mim. Escuta, nós estamos aqui tratando de um assunto muito sério, um assunto que envolve, inclusive, uma quantia considerável em dinheiro. E toda a prova que você tem em seu favor é o argumento de não sei, alguém que quer fazer muito mal. Olha, Doutor Afonso, eu não entendo nada de dinheiro, mas eu sei que é uma quantia alta, que eu não tenho nem noção de quanto é e o que dá para fazer com essa quantidade inteira de dinheiro. Eu queria que o senhor acreditasse em mim. Eu preciso pensar melhor. Trouxe o meu colar? Olha, Doutor Afonso... O que foi? Esqueceram o colar? Eu sei que vai ser difícil para o senhor acreditar em mim, mas o colar desapareceu da minha casa. Aquele colar vale uma fortuna. Era da minha esposa e é uma joia de família. Doutor Afonso, acredita em mim. Eu não roubei aquele colar. Eu não roubei o colar, eu não roubei a fórmula, eu não roubei nada. Se não roubou, se perdeu, trate de encontrar a escolar. Pode sair e pode ir procurar, me encontrem. Eu te falei, Felipe, eu te falei que a gente não tinha que vir até aqui. Se a gente não viesse aqui, ia ser bem pior, preta. Pior você viu o jeito que ele olhou para mim? Tem coisa pior do que isso? Vamos para casa, a gente vai procurar esse colar e vai achar, pão. Eu te falei, mas eu não vejo que esse colar não dá vontade. Eu fui pro lado de lá. Prova do cacuriáquio da dona Teté. Eu te falei, mas eu não consegui. Eu te falei? Eu te falei. Ei, 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 peraí, eu conheço esse colar, esse colar aqui é o... É, exatamente, é o colar que o Afonso emprestou pra preto usar na festa. Eu vi como seus olhinhos brilharam quando você viu esse colar aí no pescoço dela, então eu resolvi te fazer um agrado. Não vai me agradecer, não? Agradecer? Não, agradecer, esse colar aqui não é seu. Você não desembolsou um tostão por ele, vou agradecer o que é? É, só que foi muito mais difícil pra mim conseguir o colar desse jeito do que se eu tivesse simplesmente comprado ele. Difícil pros seus capangas, né, Tony? Me poupa. Você deveria ser mais agradecida, sabia, coração? A gratidão é uma virtude muito bonita, além de ser um grande indicador de inteligência emocional, sabia? Vai se catar. Se é assim, eu vou jogar o presente fora, então. Não, peraí, espera, Tony, espera! Eu, hein? Olha aqui, a gente tem que esconder isso aqui muito bem escondido, hein? Porque o Afonso não pode saber que a gente tá com esse colar. Tenho certeza que você vai saber esconder esse colar muito bem. Confessa, meu amor, é disso que você gosta, né? Tá achando que é? Tá achando que vai me comprar? Eu não tô à venda, não. Ah, como não? Você se vendeu a vida toda pro Paco? Só que você não chega nem aos pés do Paco, coração. É tudo uma questão de zeros à direita, meu amor. Se você quer esse presente, vai ter que dizer obrigado. Obrigada. Obrigada, meu amor. Não quer que eu ponha o colar em você, não? Eu quero que você vá ver se eu tô na esquina. De qual rua, hein, meu bem? Pode ser coisa da Bárbara. Quem sabe esse colar ainda não tá por aqui? Não tá, Felipe, eu tenho certeza. Eu botei ele nessa gaveta e nessa gaveta ele não tá. Ou esse colar criou perna e fugiu, ou alguém entrou aqui e passou a mão nele. Eu posso dar uma procurada enquanto você relaxa, preta? Faz o jeito que você quiser, eu tô cansada, eu preciso tomar um banho agora. Tô me sentindo imunda. Parece cair um caminhão de lixo em cima de mim, sabe? É como se eu estivesse encharcada com todo aquele lixo. Não fica assim. Eu tô do seu lado. Sempre, tá? Obrigada. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Diz que você não vai me abandonar nunca. Calma, calma, Afonso. Nunca promete. Promete que você vai ficar comigo. Calma, Afonso, calma. 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 Prometo que eu vou ficar sempre com você. Sou seu neto ou não sou? É meu neto. Meu netinho. Ainda tá doendo muito, tá, meu amor? Minha mãe, já passou. Eu queria voltar pra casa do meu avô. O que é, meu filho? Você não gosta mais de morar aqui na sua casinha, não? Aqui na casa do meu avô tem gente pra eu brincar. Tem o Raí. Meu filho, você adora me contrariar, né? Eu já disse que esse menino não presta, que a mãe dele não presta, e você vive insistindo, falando dele como se ele fosse teu amigo. Mas ele é meu amigo. Não, ele não é seu amigo não, porque ele fez você cair do cavalo. Não, não foi ele não. O cavalo deu uma arrancada e não deu tempo de eu me segurar. Tá bom? Eu queria voltar pra casa do meu avô. Tava, olha pra mim. Olha aqui, no meu olho. Olha pra sua mãezinha e diz sinceramente, você gosta mais de quem? Você gosta mais do seu avô ou de mim? Você é minha mãe, né? Então você gosta mais de mim? É, né, gosto. Então dá pra parar de ficar dizendo o que é voltar pra casa do seu avô? Poxa, porque se você ficar insistindo, eu vou botar lá. Vou ser morando com o doutor Afonso pra sempre. Você nunca mais me vê. Eu tô falando sério, hein? Otávio. Otávio. Otávio, você tá bem, Otávio? Não, tudo bem. Caique, foi só um tombo, tá tudo bem. Mas você caiu do cavalo? Mas como é que deixa uma criança em cima do cavalo, Bárbara? Calma, pai. Tá tudo bem. E eu quero voltar de novo. É, meu garoto. Esse é o filhão aí, corajoso, né? Que legal. Meu pai e minha mãe aqui com o meu. Queria que eu fosse sempre assim. Os dois monandos aqui com o meu. Bolinha de gude? Jogar bolinha de gude? Você acha que eu tenho a sua idade, garoto? Abaixa, levanta, fica de cócoras, abaixa. E a minha coluna? Ah, então a gente podia jogar outra partida de dama. Ah, isso podemos sim. Vamos lá, vamos ajeitar o tabuleiro, vem. Mãe! Que bom que você chegou. Doutor Afonso, a Preta quer falar com o senhor. Passemos aqui para o escritório, Preta. Raí, fica aqui um pouquinho. Nós já voltamos. Não, Germana. Você fica com ele. Eu acho que a Preta quer falar comigo a sós, não é? Sim, senhor. Eu vim aqui devolver esse dinheiro que é do senhor. Só pode ser do senhor porque eu não conheço mais ninguém que tenha 50 mil dólares. 50 mil dólares. É o que a Germana disse que tem aqui porque eu não me dei o trabalho de contar. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu sou um cretino, um débil mental? Acha? Me rouba e agora quer me passar um atestado de burrice? Doutor Afonso, eu vim devolver esse dinheiro ao senhor porque ele não me pertence. E como é que você pretende devolver em módicas prestações mensais ou pretende devolver uma parte e ficar com o resto? Por que o senhor tenta falar? Quanto foi que você levou do Kruger? Quanto? E por quanto você vendeu aquele colar? Quanto? Espero que você tenha conseguido um bom dinheiro. Você é muito espertinha. Você sabe quanto vale uma joia daquelas. Eu não roubei colar nenhum e nem fiquei com o dinheiro do americano. Será que não existe limites para o seu cinismo? O senhor acha mesmo que eu fui capaz de roubar? Mas o que me revolta mais é seu arzinho de inocente. Para se fingir de inocente, menina. Você não passa de uma ladra da pior categoria. Ladra! A minha mãe não é ladra! Não, Rai. É que... Você fingiu, né? Fingiu que gostava de mim. Fingiu que era meu amigo. Não, Rai. Eu não fingi. Eu gosto. Eu gosto de você. Não gosto, Afonso. Se você gostasse, você não chamava minha mãe de ladra. E ela não é ladra, não. Ela é a melhor pessoa do mundo. Ela é melhor que você. Vambora, mãe. Vambora daqui. Rai, não. Espera. Rai, espera. Vou embora. Vou embora com a minha mãe. Eu nunca mais quero voltar nessa casa. Eu nunca mais quero falar com você. O que aconteceu, doutor Afonso? O que aconteceu? Qual é a causa de todo o meu aborrecimento, meu nervoso dos últimos meses? É a preta. É sempre a preta. O que foi que o senhor disse a ela? Ela está usando esse menino como uma arma germana contra mim. Ela está segura que pode continuar dando sobre mim todos os golpes. Porque eu estou de pés e mãos atadas. Eu amo o Rai. Eu amo o Rai. E isso me faz refém dessa golpista. Ao contrário, doutor Afonso. É o seu amor pelo Rai que o libertou dessa muralha que o senhor erigiu em torno de si mesmo. E qual é o preço que eu tenho que pagar por isso? Eu, Afonso Lambertini, como um joguete nas mãos de uma vendedora de tapioca. A imagem que o senhor faz na preta não corresponde à verdade. Ah, não é? Ah, não é? O que é que você vai me dizer agora? A culpa é da Bárbara. Ela é que amou tudo isso. Ela roubou o colar, vendeu e botou o dinheiro na conta da preta. Ora, tenha tanta paciência, não é, Jânio? Olha aqui, doutor Afonso. Eu não estou falando de colar, de conta, de dinheiro, nada disso. Eu estou falando de um menino que o senhor ama. O senhor não vê o mal que está causando a ele? Eu? Causando mal ao Raí e eu. Doutor Afonso, o senhor está destruindo a ligação que conseguiu com ele. O senhor está destruindo a si mesmo. E quando o senhor descobrir isso, vai se arrepender profundamente. Arrependido eu já estou de ter deixado essa história longe demais. Mas agora chega. Chega, Germana, basta. Eu não vou mais ser conivente com a falta de caráter para a preta. E não vou mais deixar esse menino à mercê dessa golpista. Doutor Afonso, o que o senhor vai fazer? Doutor Afonso, está com fome, meu filho? Não, mãe, obrigado. Já comi lá na casa do... Mãe, por que o Afonso ficou te falando aquelas coisas, mim? Ai, meu filho, é tão duro explicar essas coisas para você. Mais duro é o que ouvi o Afonso te chamar de ladra. Tem razão. Você sabe que tem um monte de gente que não gosta de mim, não sabe? Gente má de verdade, que está armando contra mim. Você sabe disso, não sabe? Sim. Então, essa gente, essa gente inventou um monte de mentira contra mim. E me acusou de desonestidade com o doutor Afonso. E ele acreditou? Não tinha como ele não acreditar, meu filho. Eles armaram um monte de prova contra mim. Lembra aquele colar que o doutor Afonso me emprestou? Sei, o colar que você usou lá na festa, o colar de emeralda. Isso. Então, eu guardei aquele colar ali, naquela gaveta. Quando eu fui pegar ele para devolver para o doutor Afonso, o colar sumiu. Desapareceu, ele não estava lá. Mãe, mas quem tirou de lá? Não sei. Não sei, eu acho que é essa gente que está contra mim. Eu fui lá, falei com o doutor Afonso que o colar tinha sumido, ele não acreditou. Ele acha que eu fiquei com o colar dele. Mas você nem gosta de joia? Eu sei, meu filho, mas pelo dinheiro. Ele acha que eu fiquei com o colar que eu vendi. Então ele não é meu amigo não, mãe. Não é meu amigo? Eu não gosto de te ver triste assim com o seu avô. Mãe, eu já disse para ele que você é 10, que você não faz nada de errado, que você não mente. Agora ele vem dizendo que você roubou? Amanhã, não acredita em mim não. Amigo que é amigo, tem que acreditar no que a gente diz. Mas ele gosta muito de você, meu filho. Puxa, mãe. A gente gosta com o coração, né? Mas como é que eu vou dividir o coração ao meio? Dar um pedaço para uma pessoa e dar outro pedaço para a outra? Não dá, né mãe? E você é a pessoa mais importante para mim no mundo. Meu coração vai ficar inteirinho com você. Que bênção que eu tive de Deus, sendo um filho como você. Eu acho. Eu fiz muito mal em ter vindo aqui mesmo, porque você é muito parecido com o Paco, mas só fisicamente. Porque por dentro você é o contrário dele. Então se manda. Ai, para de me perseguir e me esquece, falou? Você pode ter certeza que eu estou indo embora. Se nunca depender de mim, eu nunca mais olho para a sua cara. Estou atrapalhando alguma coisa? Não. A letra já estava de certo. É, eu já estou indo. Por que não terminou de falar o que você começou? Minha presença está te constrangendo? Você acha que eu vim aqui daí em cima do seu namorado? Ah, você veio aqui fazer o quê? Boa, deixa ela aí. Não, deixa ela me responder. O que é que você veio fazer aqui? Eu não sei. Mas eu sei. Você veio dar em cima dele, sim, porque ele é parecido com o seu namorado. Você se toca, toma vergonha nessa sua cara. Para de dar em cima de uma pessoa que você nem conhece. Paula, não tem nada a ver com o seu namorado. Não tem nada a ver com você. Eu sei, você tem toda a razão. Esse seu namorado aí não tem nada a ver com o Paco. Não tem nada a ver comigo. Eu vou repetir para você a mesma coisa que eu disse para ele antes de você entrar. Pode ficar descansada. Aquilo que depender de mim, vocês nunca mais vão me ver. O cara quer ouvir suas explicações. Você está dizendo na minha cara que eu sou um homem cruel? Está sendo. O senhor está cometendo uma crueldade inominável. Uma perversidade. Eu estou querendo salvar o Raí. Não. O senhor está querendo pegar o Raí para o senhor. O senhor está querendo ser dono do Raí. O senhor está querendo ter poder sobre o Raí. Com a desculpa de que a mãe dele é uma incapaz. É uma desclassificada. Não tem moral, não tem compostura, é uma ladra. Não é nada disso. A preta é uma moça boa, digna, reta. Eu sei que lá no fundo do seu coração, o senhor tem dúvidas de que ela tenha feito alguma coisa errada. Da mesma forma que o senhor deveria saber há muito tempo que a Bárbara não presta. Eu não acredito que o senhor esteja tão equivocado como parece estar. O senhor negou à preta o benefício da dúvida. Embarcou na primeira chance de condená-la. E por quê? Porque queria o filho dela. Porque queria ficar com o Raí para o senhor. Germana, eu sempre respeitei muito a sua presença nessa casa e admirei até. Mas agora eu sou obrigado a lhe dizer, nesta casa, você não passa de uma empregada. Está claro? Eu não me esqueço um minuto sequer todos esses anos em que trabalho aqui. Mas eu não vou deixar de ser humana porque sou sua empregada. Não vou deixar de ser lúcida porque o senhor é meu patrão. Não vou perder o meu senso de justiça porque o senhor me paga um salário por mês. Eu também não vou admitir. Se o senhor não admite que eu diga o que penso e sinto, o senhor pode me demitir. Eu não vou me fingir de imbecil porque o senhor é meu patrão. Com licença, eu tenho muito o que fazer. Felipe, você tem visto o Alfonso? Não. Mas por que, Raí? Eu não sei. Sei lá, parece que eu estou com pena dele. Acho que ele está triste lá, sozinho. Você esqueceu que eu me demiti, Raí? Também brigou com ele, é? Briguei, Raí. Briguei sim. Quer dizer, na verdade, eu tive que brigar com ele. Eu entendo, eu também tive que brigar, né? Pô, não queria não, sabe? Eu até gosto dele. Mas ele xingou a minha mãe e chamou ela de ladra. Não tem nada a ver, né, Felipe? Tive que ficar do lado da minha mãe. Você fez muito bem, Raí. Agiu como um homem de verdade.